Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, eu trago uma dica pra vocês É isso mesmo, gente, eu vejo muitos comentários de vocês falando sobre o meu cabelo Que meu cabelo tá bonito E hoje eu vim falar o que é sobre os produtos que eu estou usando E não é público, tá? Porque eu não tô ganhando nada com isso Então é isso, gente, antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, é muito importante Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E me segue no Instagram que eu tenho em tempo real fazendo vários shows, ó Quer saber a minha vida? Vai no meu Instagram, então roda a vinheta E bora lá pro vídeo Gente, mas antes de começar, eu vou ter que mostrar isso Eu tive que desmontar a minha ring light, né? Pra poder botar as luzes aqui na casa que tava sem E olha com o que que eu estou gravando Olha isso Com uma lâmpada Fiz virada na porta Porque a iluminação da de fora já se foi, porque tá nublado Então o PS pegou uma lâmpada e botou ali, ó E aí é só ligar ali Então, meninas, esse vídeo vai ser super rapidinho Gente, quantos comentários bons sobre o meu cabelo, gente? Eu só estou lavando mesmo Real, porque eu não tenho secador em casa Eu não tenho chapinha Então eu não tenho como ficar fazendo também Nessa quarentena também Como é pra voa fazer alguma coisa A última vez que eu fiz progressiva Acho que tem uns meses atrás Até uns três meses atrás, hein, gente? Eu tava trabalhando no último salão É, que eu ganhei Dá uma progressiva Mas também não era progressiva Com formal, era sem formal, tá bom? Então alisou por um belo tempo Gente, acho que foi ano passado que eu fiz progressiva Não sei, gente, já faz um tempinho Então meu cabelo está liso assim Porque, tipo, eu lavo E simplesmente deixa secar no natural E fica bonito Graças a Deus Mas, gente, vocês me perguntam muito Mais que tá pintando seu cabelo Porque tá muito preto Gente, eu não estou pintando meu cabelo Já faz, ó, muito tempo que eu não pinto meu cabelo Eu vou deixar meu cabelo aqui, ó Ó, meu cabelo está sem pintar, meu povo Está avermelhado Tá castanho E aqui, ó, essa parte aqui que tá crescendo, ó Tá castanho, você tá vendo? Então, tipo, tô deixando crescer Só que a mão coça, meu povo A mão coça pra poder pintar o cabelo de preto Porque eu amo cabelo preto Já gostei muito do cabelo louro Só que cabelo louro leva muito dinheiro Você tem que ter dinheiro pra tudo Pra hidratar, pra fazer reconstrução Fazer uso sempre Porque vai crescendo, vai meio que agoniando Então, tipo, eu amo muito o preto O preto você pinta Fica um brilho, gente Mas um brilho tão lindo Nossa, parece que esse cabelo... Deixa eu ver lá, gente Isso é uma outra coisa, o preto Então, eu estou pensando, assim, em pintar de preto de novo Vou esperar só esse tempo aí, gente Quando ele tá passando Pra mim, poder arrumar o seu brilho Comprar uma tinta, né? Porque o brilho tá em casa mesmo E aí, gente, então, para lá Porque eu já tô enrolando muito você ainda mesmo Esse vídeo ia ser rápido Mas vocês sabem, né, gente? Eu começo a falar e não paro mais A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês É o shampoo que eu estou usando no meu cabelo Que eu já mostrei no outro vídeo Que é esse aqui, ó É o shampoo da Darling Gente, eu sou apaixonada nesse shampoo, gente É shampoo condicionador Darling Não sei se é assim que você lê Proteção e maciez Dois em um Com provitaminas B5 e vitamina S5 Todos os tipos de cabelo Esse aqui, ó Gente E o cheiro E o cheiro desse aqui, meu povo Sente aí, sente Maravilhoso Cheirinho doce, gente Que impregna no cabelo E fica, assim, por uns dois dias Juro, juro mesmo E uma outra coisa que eu estou usando muito no meu cabelo, gente Eu vou até aproveitar e falar que eu tô usando na pele, né? Que já vai na ida, né? Não, acho que da pele eu vou deixar no papel No próximo vídeo Então, gente É bom que eu já vou criando conteúdos para você, né? Para a gente nunca, o quê? Ficar sem o vídeo aqui no canal Porque o que vocês odeiam É que eu sumo E aparece depois de um mês falando Ops, gente Voltei E uma coisa que eu tô usando muito, gente É esse Essa hidratação aqui Da escala, meu povo Olha isso aqui, ó Gente Essa hidratação aqui É magnífica Ó, escala espert Não sei se é assim 100% vegano Zero origem animal Potão desmaiado Dois em um Creme para pentear E para creme hidratante Olhos vegetais Fios hidratados Alinhados Sem frizz Para todos os tipos de cabelo Liberar, gente Esse aqui Ai, gente Eu tava usando Fala verdade Eu não tava usando esse Eu estava usando A embalagem branca Com a tampinha preta É o que eu tava usando Aí depois eu peguei esse aqui, gente Fiquei com esse aqui Eu não troco esse aqui Por nada Nada, nada, nada mesmo Eu fico com esse aqui E eu também Ai, gente E esse cheiro Desse negócio, meu povo Não tem como se apaixonar Por essa hidratação E eu creio, gente Que meu cabelo Tá crescendo muito rápido Depois que eu comecei A usar esse hidratante Da escala Eu achei que meu cabelo Tá assim, ó Tipo agora E eu reclamo muito, tá Porque meu cabelo Se eu cortar Meu cabelo demora Um ano pra crescer E depois que eu comecei A usar esse aqui Eu tô achando que ele tá Tipo, evoluando Bem mais rápido Então foram esses aí Os produtos, gente Que eu estou usando no cabelo Sem tinta no momento Sem progressivo Sem nada Só shampoo e condicionador Ou, é Ah, shampoo e condicionador E hidratação E eu comecei o cabelinho Não é mesmo E eu já passo tudo No banheiro, gente Eu não fico esperando Não, eu já passo Lá do dérmio Já tiro E papo Isso aqui fica assim, ó Brilhoso, bonito, ó Lindo Natural Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um grande beijo Espero ter dado Essa dica aí pra vocês Claro que tem outros tipos, tá Da escala lá Então eu acho que cada um Acho que serve melhor Pra outro cara Que nem quando eu falei Desse idade Teve muita gente Que falou que o rostinho Estudava melhor no cabelo Ou o azul estava melhor Então tipo assim Você tem que provar pra saber Eu provei esses dois E tô achando magnífico Então é isso Um beijo na minha casa de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau